Viva Jurema Sagrada, viva a Força do Caruá, viva Sonsão Reina Sonsão, reina Truca, lá na aldeia dele só se chama Jurema Reina Sonsão, reina Truca, lá na aldeia dele só se chama Jurema Reina Sonsão, reina Truca, lá na aldeia dele só se chama Jurema Reina Sonsão, reina Truca, lá na aldeia dele só se chama Jurema Reina Sonsão, reina Truca, lá na aldeia dele só se chama Jurema In April this year I went to Brazil to visit the Truca people that live on the island Ação Chão on the San Francisco River. I went there to listen to the story that is not only about them retaking the land but also their identity as an indigenous people. It is a story of courage and integrity, of an intimate contact with their ancestors and the enchanted beings of the river. However, everything they have gained is now threatened by the government's plan to divert the river. This is not only an ecological disaster but also a cultural disaster. Since this is a very dry area with almost no rain, the river is literally a bringer of life. Life that the government is now stealing. The people of Indígena Truca live in the sub-médio of San Francisco, Sertão de Pernambuco, making divisa with the state of Bahia. It has an old colonization process, since the 16th century, when began the Portuguese exploration in this region of the sub-médio of San Francisco. It has a formation of the aldeering for missionaries and the Portuguese crowns even in the 17th century. It is a group that today, contemporaneously, is known as Truca. On the 19th of April, the Indigenous Celebration Day in Brazil, I had the opportunity to hear what some of the Truca leaders had to tell about Truca. of their history and current struggles. It is a story that is told by indigenous people all over the world. A story of colonization and oppression, of suppressing peoples' languages and cultures, but also of ruthless corporations that destroy the land base of indigenous people in the name of progress and money, while governments are playing a hypocritical game of political correctness. For most people, indeed in a celebration day, it is nothing but a play with Indian stereotypes. But for people like the Truca, it has a much deeper meaning. Talking about the situation of the day of today, the day of the Indian, it would be a day for us to stop and reflect on what has happened with the Indians. Because on the 19th of April, it was the day of the Indian, but in fact it was a massacre, a day of humiliation, where many Indians fell. But we are saying that we are strong, that we are alive, that we are fighting, that we are guerrero. And then, with that age, because we didn't have our coffee in the morning, it was batata, macaxira, bolo, beiju, it was those things that we had to eat, as carnes, jacareca, capivara, peixe. Now, if we were to wait for the river, it would come, because we didn't wait for the river, because it changed. We organized ourselves and, thanks to God, we don't miss the fish, because there is no fish in the river. There is no fish that is more delicious than the fish in the river, and you create a barrier, the barrier, the barrier, because we also create the fish in the river. We started with the Condevasse, the Condevasse, who gave us the fish to us, the Alevines. Today, all the day, there is fish that we offer Cabrabó, when it was the time of the Semina Sinta. In my childhood, it was like this, it was different. In the place where I would take a bath first, today, no one would take a bath, but it's already in the place where you would take a bath, where you would take a bath, very warm, very warm, very warm, very warm, very warm. Ainda more to end, it would end with us, there is a transition very far from the government, that we had no time to go out there, but we were alone, not able to go out there. This is the situation that we have to say to you, who came to know about our history. In any way, what I would like to say is that when we started the Transposition project, a lot of screaming happened, a lot of resistance. We did not want scientists, ecologists, Indians, all were against this insane project, that, obviously, will destroy the river San Francisco. And this river, this river is a miracle. This river, this river, this river, that's in Minas Gerais. Sobe, it goes up to the north, during thousands of kilometers, it goes down to the semiárido, absolutely seco, and goes to the Atlantic Ocean, where it goes down to the river San Francisco. And all this region of the river San Francisco is a region fértil, is a region banhada by the rivers of the river. There are already more than 7 or 8 projects of repressation. The river already is not what it was before. The river already is much weaker than it was before. But with this project of Transposition, it will surely be the worst of them. And this project of Transposition, obviously, has a purpose. It is to guarantee votes for the workers' party along the next decades, because they have no intention of abandoning the power of power that they did. So, they sell the river, they sell their own sovereignty with a conversation absolutely christian. We have to take water for those who have hunger. It is not this way to take water. This is the most stupid way to assassinate the river without guarantee water for anyone. We are here at the intersection of Transposition, where they want to take the water from San Francisco to other states, ending there in Paraíba. And for our people, as an indigenous people, as an indigenous people, as a traditional community, this for us is a great benefit. This is a great impact for our people, for our people, for our people ribeirinho, in a way that the Transposition will not benefit the poor people, as people that this water will need. And, yes, this water will be carried out to large creatures of fish, of fish, of camarades, so, for a great empreended. And this, for us indigenous people, for us, us trucas, really will not have to have any strength of any. Of any way. So we need to, we needed, we needed to, we need to, we need to do all the work that could be done to not reach the traditional communities, and here we put it, we indigenous people, us trucas, que para toda a nossa realidade aqui é uma grande destruição. Uma grande destruição porque só traz impacto, traz impacto ao ambiente, traz impacto às comunidades. Então é tudo isso que a transposição causa para o nosso povo. É forte, espera, a aldeia truca é forte, sempre há volta para a guerra e ará. A aldeia truca é forte, é forte, espera, a aldeia truca é forte, sempre há volta para a guerra e ará. Eu vivo e eu repito, no mal eu vou pivar, eu vivo e eu repito, no mal eu vou pivar, eu vivo e eu repito, no mal eu vou levar, a aldeia truca é forte. As history repeats itself, the island, the indigenous land base of the truca, that they fought so hard to retake, is yet again under severe threat. Because, when the dominant culture, which is the same as it was 500 years ago, wants the resources on your land, the politically correct discourse of preserving and protecting indigenous cultures, shows itself to be nothing more than empty worlds. For the political and corporate elite, Indians are still nothing more than savages, standing in the way for their greed. For hundreds of years, even thousands of years, nothing has really changed. A nossa área foi, foi várias retomadas, primeiro tinha uma firma que chamava a sementeira, a sultene, a DPV, aí nós retomamos essa área, a área grosseia, isso aí, isso tudo tinha dentro da nossa área, aí isso era uma firma do governo, do governo estadual, do governo estadual. Até que nós chegamos ao ponto de nós, já retomar essas terras, aí cada terra, em 81 foi uma retomada terra, aí pronto, aí foi várias retomadas, aí nessa retomada toda, já foi em 5, 6 retomadas, então, mais certo agora na cidade do Pernambuco, esse Pernambuco, no outro lado do rio, que nós chamamos de Pernambuco, mas tudo é Pernambuco. Só para o rio que faz a divisão da nossa aldeia, mas o Pernambuco, nós estamos já em retomada também, na terra do Pernambuco, que já está demarcada também, é uma parte da área, né, já demarcada, já fizeram levantamento, já da terra, só falta agora só para desintrusar os possíveis. Então, nós decidimos confrontar a empresa trabalhando nesse projeto, mas, como esperado, eles não interessaram em participar do filme, e para responder qualquer pergunta específica. Na verdade, eles estavam apenas interessados em fazer o filme, que não foi uma surpresa para mim, que as empresas que estão envolvendo crimes contra a Maliar, não estão interessadas em transparência. Pernambuco Caracterizado, vem pra parar essa setão de pota aí, sai da área, por favor, tá vendo? Vai para o lado de fora. Vamos ver, se pode tirar a pota aqui em cima, se pode tirar a pota aqui em cima. Manda acesa lá, vai ter liberdade de operação aqui, por favor. Ok. Eu vou ter um chaveiro, então. A gente tem que chegar, a gente tem que chegar. Tá bom, tá bom. Não, tranquilo, a gente já tá aí. Entendeu? Se eu falar o Fred diz que eu não posso fazer fotografia, mas eu não posso não. Porque diz que não tem autorização na sala, né? Não, tranquilo, a gente. Nós não fizemos. A gente agradece, viu? A gente faz o que, né? A gente compreende. O meio ambiente pode. O pessoal do meio ambiente pode, entendeu? Agora tem que ser, assim, pessoa de... Tem que ser exato como você, né? Entendeu? O que? Não tem possibilidade porque é uma coisa privada e ele não quer soltar imagens assim. Não, é. Mas se fosse por a gente, aí tá... Tá liberado, né? Vocês sabem, né? Se o Fred, tu conheceu com ele, não foi? Sim. Ele é meio casca, porque quando diz uma coisa pra retornar atrás. Obrigado. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Eles só queriam e só querem a transposição, só querem levar as águas de São Francisco sem pensar em uma revitalização. O rio se encontra nesse estado que estamos vendo. O rio. E nesse estado que ele se encontra, parece permanecer. Parece e vai permanecer. E cadê a preocupação do governo, das autoridades políticas, enquanto revitalização do São Francisco e de outros rios? Se isso é uma vida mais do que uma vida para as comunidades ribeirinhas, por que não ter um olhar sobre isso e depois se pensar em uma transposição? Então assim, pra gente é mais do que injusto saber que vai sair uma transposição das margens, das águas de São Francisco, atingindo todo um povo ribeirinho, toda uma comunidade tradicional, indígenas e entre outros, pra gente não é nada legal. Isso realmente só vai trazer grande prejuízo para todos nós. O que parece muito importante é saber quando você pensa sobre o True Cloud é que eles são colocados no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem décadas e décadas, décadas e décadas de estado e colonial intervenção ao longo do rio. Desde que o rio é set em um muito frio, todos os lugares privilégios de agricultura são along o rio. Então, a maioria das disputas sobre o rio, sobre o melhor território para o rio, são along o rio. A maioria das pessoas que fizeram muitas pesquisas sobre o rio, mas eu acho que a mais interessante situação é como o estado tem mudado e intervenido na identidade de toda a truco para o rio para o rio. Tivemos no truco para o rio. de farmacêuticos privados que estavam interessados em aproveitar esta terra que está em uma isla, que tem acesso fácil a água, comparado com todos os outros lugares do norte do Brasil. Então, esses ranchos se tornaram pessoas que poderiam usar o trabalho indiano. Cada peça dessa tem um significado muito importante para nós, porque foram as peças que os nossos mais velhos, os nossos antigos, nossos antepassados, deixaram para nós e a gente continua, na mesma tradição, fazendo e repassando para as nossas crianças, fortalecendo a história de nosso povo, para nunca faltar guerreiros dentro da aldeia Trucar. Nós temos aqui o arco e flecha, que é o que é usado para matar a capivara, para a gente comer. é usado para flechar o peixe e também é usado na defesa, que os nossos mais velhos usavam de primeiro, para se defender contra os intrusos, contra os brancos que vinham para matar os indígenas. Nós temos aqui a borduna, que é conhecida pela lança, onde a gente quando vai para a retomada, a gente leva ela para se defender. Ela é conhecida pela abre-caminho, que quando os inimigos vêm para cima da gente, aí a gente se defende com ela. Agora eu vou começar. Primeiramente, eu era menina, assim como esse menino nasceu. Eu não tinha 10 anos ainda, eu tinha 7 anos. Quando meu tio Silão endoidou, se achou comigo, mãe, Maria Verrosa de Arcilon, com toda a rapaziadinha dela. Aí quando findou, aí levaram ele não sei para onde. Quando ele chegou, chegou mais melhor. Aí ele ficou amarrado. Aí nós tudo ali arrudindo, sem poder tomar chegada, mas assim mesmo, ia tomando chegada devagarzinho. Ele disse, ô Maria Severa, minha prima, o que é, Silão? Ah, pois, venha cá, venha me soltar, que eu vou lhe dizer um negócio que a senhora vai ficar apaixonada. Ele disse, então diga. Aí a irmã foi e soltou ele. Quando ela soltou, ele disse, pegue minhas pernas e bote no chão. Aí a irmã pegou as pernas dele e botou no chão. Aí ele disse, agora eu vou cantar uma cantinha que você nunca viu na sua vida. Aí começou a cantar. Aí pronto, aí nós caímos tudo dentro dançando, sem saber assim mesmo, tudo na doida, porque nunca tinha visto, né? Aí fiquemos dançando, aí fomos aprendendo e fomos, 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 fomos. Depois chegou doutor Tubar. Nesse aqui sair já vinha para alongar, de boca chegou doutor Tubar. Eita, menina, aí foi uma festa, foi três dias de rabixa cunhado, nós dançando. E meu tio Silão cantando na cabeceira da mesa e dizendo, meuzinho, eu sei que eu não alcanço esse tempo, mas eu não tenho que alcançar. O que tem que estar aqui? Sim. É. Hum. Em cima daquela serra já voou um avião. Em cima daquela serra já voou um avião. Será o mestre Arcilão, foi com seu maracá na mão Será o mestre Arcilão, foi com seu maracá na mão E se mata aquela serra, já voou um avião Será o mestre Arcilão, foi com seu maracá na mão E ele vem com seu maracá na mão E dando viva o caboclo da sanção E ele vem com seu maracá na mão E dando viva o caboclo da sanção O lirandinho, o lirá, o lirando 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 Viva Deus, viva o mestre Arcilão E foi quem começou essa história bonita Registrando a aldeia Trucapa pra nós Junto com os outros mestres Viva o capitão Bernardino Viva o mestre Mané da Hora Viva o caboclo Velho Car Viva a senhora mãe d'água Viva a senhora rainha das águas Aqui foi um pouco da nossa cultura Onde você vê que as crianças Truca, já pisam no chão firme E jamais eles vão fugir dessa cultura Eles já sabem, mesmo de pequeno Que eles já praticavam Isso eles vão levar Pra último dia da vida deles Vai passar pros filhos deles E pros netos deles E nunca vai faltar Guerreiro dentro da tribo Truca pra guerrear E essa batalha foi sangrenta também A gente tá aqui Não é só vitória, vitória, vitória E não tem problema A gente teve muito problema Muita dificuldade Muitos parentes nossos foram tombados Foram tombados na luta O mais recente Foi o Capitão Dena Que é denominada a escola Capitão Dena Aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho A Capitão Dena A gente vai se estender pra lá A corrida Vai vir lá pra cá Pra beira do rio Então o massacre aqui Eles aconteceram Mas nós somos orgulhosos Porque a gente tem vencido A gente não desiste Não é porque é brasileiro não É porque a gente é truca É porque a gente é índio E a gente é perseverante E a gente é muito feliz 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 Obrigado.